Desde criança meu avô passou pra mim Pra comer perereca tem que ser bem safadinho Mas não era só isso, eu tinha que ficar maior Pra aguentar o tranque eu ia ter que comer só Ele disse meu filho tem da gorda e da magrela Tem que ter o pau duro pra bater na perereca Pau, 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 pau na perereca Só com pau mete o pau, deixa de perna aberta Pau, 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 pau na perereca Meu avô quem me ensinou essa forma de comer ela A gente corre atrás e quando encontra ela Com o consentimento fica o pau na perereca Pau, 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 pau na perereca Só com pau mete o pau, deixa de perna aberta Pau, 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 pau na perereca Meu avô quem me ensinou essa forma de comer ela Pau, 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 pau na perereca Só com pau mete o pau, deixa de perna aberta Pau, 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 pau na perereca Meu avô quem me ensinou essa forma de comer ela Obrigado vô, hoje eu tô o maior comedor de perereca Desde criança meu avô passou pra mim Pra comer perereca tem que ser bem safadinho Mas não era só isso, eu tinha que ficar maior Pra aguentar o tranque eu ia ter que comer só Ele disse meu filho tem da gorda e da magrela Tem que ter o pau duro pra bater na perereca Pau, 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 pau na perereca Só com pau mete o pau, deixa de perna aberta Pau, 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 pau na perereca Meu avô quem me ensinou essa forma de comer ela A gente vai atrás e quando encontra ela Com o consentimento pica o pau na perereca Pau, 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 pau na perereca Só com pau mete o pau Deixar de perna aberta Pau, 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 pau na perereca Meu avô quem me ensinou essa forma de comer ela Pau, 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 pau Pau na perereca Só com pau mete o pau Deixar de perna aberta Pau, 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 pau Pau na perereca Meu avô quem me ensinou essa forma de comer ela Pau, 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 pau na perereca Quando ligo o paredão Tá tocando um modão Daqueles que me mexem Daqueles que me faz pensar em ti Vejo nossa foto O brilho dos teus olhos Não dá, não me controlo Aí bate a saudade Eu tô indo pra ir Eu vou beijar você Tirar o seu batom Arrancar a sua roupa Embaixo do edredom Te levar no paraíso Falar baixinho no seu ouvido Eu vou beijar você Tirar o seu batom Arrancar a sua roupa Embaixo do edredom Te levar no paraíso Falar baixinho no seu ouvido Quer casar comigo Quando ligo o paredão Tá tocando um modão Daqueles que me mexem Daqueles que me faz pensar em ti Vejo nossa foto O brilho dos teus olhos Não dá, não me controlo Aí bate a saudade Eu tô indo pra ir Eu vou beijar você Tirar o seu batom Arrancar a sua roupa Embaixo do edredom Te levar no paraíso Falar baixinho no seu ouvido Eu vou beijar você Tirar o seu batom Arrancar a sua roupa Embaixo do edredom Te levar no paraíso Falar baixinho no seu ouvido Eu vou beijar você Tirar o seu batom Arrancar a sua roupa Embaixo do edredom Te levar no paraíso Falar baixinho no seu ouvido Quer casar comigo Música 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 Legenda Adriana Zanotto